Sogra leva a ex-nora para o casamento do filho e é expulsa da cerimônia. É justo. É justo também. Hoje os destaques são em tua homenagem, todos, tá? Ai, que bom, fico feliz. Olha que maravilhosa essa história aqui que viralizou no Reddit. O cara terminou o relacionamento que ele disse que a mulher era muito manipuladora. Manipulava ele, manipulava a sogra, manipulava... Não, era o contrário. Ela era manipulável pela sogra. Então a mãe dele ficava dizendo coisas para a mulher dele. E aí a mulher dele ficava falando as coisas para ele. Ele casou com uma mãe. Exatamente. Aí ele disse, pô, o tempo todo parece que eu estou casado com a minha mãe. Não, terminou com a Margot. Essa era a mulher que era manipulada pela mãe dele e, consequentemente, ficava manipulando ele. O nome é de idosa. Aí ele disse, não, eu não quero isso para mim. Aí ele achou uma outra namorada, a June. E aí a nova namorada era o contrário. Junho em inglês. Junho em inglês. E aí a nova namorada era o contrário. Ela impunha limites à sogra. Impunha limites a outros famílios. E ajudava ele... A sogra já fica voltada num porco. Aí ajudava ele a impor limites também na própria mãe. E ele disse, cara, a minha vida melhorou absurdamente. Eu não acredito. Pô, agora eu consigo ter um limite. Consigo ter uma relação saudável com a minha mãe. Consigo ter uma relação saudável no meu relacionamento. Vou me casar. Avisou a mãe dele. Mãe dele separada do pai dele. Os dois já tinham novos relacionamentos. Então ele deu o convite da mãe dele com o acompanhante. Ó mãe, é uma festa muito pequena. Não são muitas pessoas. Mas tu tem o óbvio direito a um acompanhante. E o pai é a mesma coisa. E o pai é a mesma coisa. Chegou o dia do casamento. Ele disse que ele tá entrando no local da cerimônia. E já vinha a irmã dele correndo dizendo... Tu não vai. Calma, cuidado. E ele falou, o que que houve? Então, a tua mãe não trouxe o teu padrasto de acompanhante. A tua mãe trouxe a tua ex de acompanhante. Amargou. Amargou. E ele falou, não é possível. E aí? Que velha cretina! Aí... Desculpa, foi mais forte que eu. Aí o que que aconteceu? Tem razão. Essa história era nos Estados Unidos e viralizou porque tem uma conclusão que tem pessoas criticando o noivo. Porque o que aconteceu? O noivo? Na mesma hora, ele foi em direção à mesa que estava a mãe, junto com a sua ex, e disse... Por favor, vocês duas podem se retirar. Vaza, velha! Acerto ele, cara! Não, não, não. Daí acho que já exagerou. Não, não, não. Que isso? Ah, é? Então, para aí. Eu queria ter mantido a elegância e ainda pensar... Te coloca no lugar da noiva. Na frente das duas que estão contrariadas. Eu queria ver se fosse tu. Eu vou casar com a mulher da minha vida, que não é a Margot. E a minha mãe vai ter que aceitar. E a minha mulher é a... Ah, não sei o nome da outra... É muito sangue, Gabriel. A June. É muito sangue. Eu queria saber se fosse tu. Como é que tu ia reagir se tu fosse a noiva? Eu ia agir dessa forma. É essa a polêmica que está dentro. É uma elegância sem fim. É essa a polêmica que está dentro. Eu iria cumprimentá-la. Cara, eu ia... A minha vida... A minha vida ia virar um inferno. Por minha causa? Não, por causa da minha mãe ter levado a minha ex no nosso casamento. Mas por que a tua vida ia virar um inferno? Por que? Tu acha que eu iria reclamar? Eu acho que tu ia ficar louca comigo. De jeito nenhum. Achando que eu combinei com a minha mãe. Nunca te esquece que eu já passei o Natal na tua casa e que a tua foi lá. Não é possível. Não, não, não. Não te esquece que a gente já teve um negocinho semelhante. E como é que eu fui elegante? Qual o ex? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Eu conheci. Não, é óbvio que tu falei. Mas nós estávamos recém namorando. Estávamos recém namorando. Não era o nosso casamento. Não interessa. Não interessa. Inclusive o encontro mais íntimo, né? Natal, casamento. Tem um monte de convidados. Pois é, mas Natal, a ex apareceu? Muito interessa. Não é que a ex era amiga da família. Ah, não. Amiga da minha irmã. Amiga da minha mãe. Mas não era por isso. Porque era amiga da família o tempo inteiro. Esperou ele estar solteiro para ir no café. Pois é. Não é verdade. É verdade. Não é verdade. A Rodéia falou, não é verdade. Casamento não é uma festa íntima. Não é. Tá, pior é que é verdade. Não é, cara. A não ser que seja uma cerimônia íntima. O Natal é mais íntimo. O Natal é mais íntimo. Ah, claro que é. O teu caso é muito pior. Eu também acho. Muito pior. E vocês vejam que isso faz 20 anos, 23 anos quase. E eu ainda estou escutando. Mas a polêmica... Ela não está escutando nada. Eu lembrei da história porque é muito semelhante. Eu te fiz alguma coisa? Eu faço piada disso? É verdade. A vida inteira eu tenho me arraio. E a polêmica é essa até hoje. Por quê? Embate e esquece que apanha jamais. Todo mundo está debatendo a atitude do noivo. Desculpa, Gomes. O que aconteceu que eu estava resolvendo um problema? Não é possível. Claro, eu não consegui ouvir a história. Tá certo. Ele estava me ajudando a resolver o problema. O noivo levou no casamento dele com outra mulher a ex, que era amiguinha dela, que ela manipulava, que a nora perfeita. Ah, que ela queria derrubar o casamento dele. Como tu não ouviu, a gente vai ter uma opinião imparcial. O noivo, ele tem três opções. Opção número um, ignorar que a mãe levou a ex e seguir o casamento normal. Opção número dois, ir até a mesa e convidar a ex a se retirar. Bah, não leva mal aqui, mas tu não vai ficar no meu casamento. Opção número três, ele ir até a mesa, tirar a mãe e a ex. Porque a mãe foi quem convidou. Com a mãe. Ele não convidou a ex. Ah, é difícil isso, né? Que velha desgraçada. Tô falando, velha cretina. É uma cerimônia pequena. Velha babaca. Não tinha que ter levado, né? Menos de cinquenta pessoas a cerimônia. Ah, não tem como. Sabe que isso aí deu, né? O que que tu faria? Ah, ele ia causar um clima ruim, né? Num momento. Imagina pedir assim, vou te convidar pra sair. O que que tu faria? Ah, é que tu faria. Sabe o caso. Eu tinha ficado sabendo antes que a velha... O que que tu faria? Não, mas ela fez de surpresa pra não. Eu iria na mesa e ia pedir pra ex, com licença, mãe mesmo, que tu é mãe, né? Mãe é mãe, mas... Mas a mãe tava te sacaneando. Tu não ia correr a tua mãe, né? Tu ia mandar tua mãe sair da festa? Não, eu ia dizer mãe é mãe. Eu aturo a sabotada, mas ia pedir pra ex. Ah, por favor, tu não pode ficar aqui. Ia pedir só pra ex ir embora. É, só pra ex. E tu, Léo, ia pedir pra ex, a mãe, ou ia ficar quieto? Ah, é que mãe é mãe, né? Ia pedir pra ex se retirar, né? Minha mãe vai ficar no rolê, né? Depois a gente... Não, 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 não. Na boa, eu entendo, mãe é mãe. Eu ia mandar tua mãe embora, Alexandre? Eu ia. Eu também. Eu ia mandar minha mãe embora. Eu ia mandar minha mãe embora. Eu ia mandar minha mãe embora. É óbvio. Imagina, gente, eu ia trabalhar. Imagina o clima. Não, não, tu tá falando da cara porque tu já tá passando pela situação. Vocês não tão vendo as entrelinhas, meu irmão. Que desrespeito. Isso aí é Deus, cara. Que Deus, cara. Isso é Deus, é Deus. Que Deus não era pra casar. Exatamente. Olha só, o desrespeito... Ele botou a ex lá pra não ter esse casamento. O desrespeito, a falta de educação... Partiu da mãe. É a coquinha da mãe e da noiva, da ex-noiva, que aceitou essa situação. É claro, ela poderia dizer que não, né? Ele não precisa ser desrespeitoso e deselegante. Ele pode manter a elegância e dizer... Sequer me atinge a tua atitude. Eu nem vi. Pra mim, ela sentada aí do teu lado é como se fosse uma amiga distante de infância que eu não sinto mais nada. Não, a Rodaica veio bem nessa aí, porque se o cara caga e anda, e aí ele não dá nem bola pra mãe. A mulher que tá aqui comigo no altar é a que me interessa. Quem veio aí tá... Não, eu tô conhecendo, porque a minha mulher também, eu sei o que eu ia... É, cara, não. Por que que essa mulher tá... Por que que essa mulher tá fazendo aqui com a tua mãe? Opa da minha mãe. Olha só, ele tá usando uma desculpa que não é real. Não sei que tu tenha uma outra mulher. Se for eu, a mulher que tu tá te referindo... Tu tem outra mulher, não? Eu ia, inclusive, gostar da situação. Tu ia gostar da situação? Mas mulher não é. Eu não ia tolerar a situação, porque foi um ataque. Eu também. Isso foi um ataque terrorista durante o meu casamento. Olha só, eu vou só te dizer uma coisa. Deixa eu falar uma coisa agora pra vocês refletirem. Vamos lá, Rodaica. Eu tô contigo hoje. Vamos supor que sou eu e o Alexandre nessa situação, correto? Se no dia do meu casamento, meu, que é o meu dia, a minha festa, que eu tô feliz, vou casar com um homem que eu amo, eu sei que ele tá indignado, estressado, incomodado na festa, que é pra ser nossa, com a mãe e com a outra mulher, pô, nem olha pra cara das duas e vem curtir o nosso momento. Eu ia ficar indignada só de saber que ele foi até a mesa e pediu pra mulher ir embora. Ah, olha aí. Sabe que ele gastou energia, nem olha pra ela, só olha pra mim entrando no negócio. Vai pra uma gostosa, talvez aí é o detalhe. É que sabe o que que me, sabe o que que me, desculpa a palavra, sabe o que que me fode? Meu Deus. É a audácia, é a cretinice de no dia do casamento do teu filho, tu, velha cretina, pegar a mão da minha ex e levar pro meu casamento. Mas a Chino, isso não tem cabimento. Ela vai arrancar de ti o que ela quer, a tua atenção. Tu consegue entender que uma atitude dessa é ser ignorada. Ela vai arrancar de mim e nunca mais falar com ela. Ser ignorada, tu pode inclusive nunca mais falar com ela, mas no dia do casamento ignora, não coloca a tua energia nisso. Não consigo, não consigo. Eu vou mudar de opinião de novo. Imagina como é que ela ia se sentir, ela ia pensar assim, cara, mas ele nem reparou que eu tô aqui, ele nem reparou que eu trouxe a guria, ele nem tá olhando pra mim. Não, não, não. Não, mas tem uma coisa, né, Rodaí, pô, a mãe do cara sabendo que é o momento, né, a ideia é que seja o momento mais feliz da sua vida. Ou mais triste, a gente não sabe. Não, é o mais feliz que é o casamento, tá casando. Aí a véia vai lá e a desgraçada da ex aceita ainda. E a desgraçada da ex aceita ainda. Ou seja, nenhuma das duas merece consideração alguma. Ignora e deixa quieta num canto que é onde tem que tá. Mas o Rafinha tem a razão. Assistindo a felicidade. Ela vai vir negativa. Se a ex é uma baita mais gostosa, talvez, a ex deve ser gostosa. Mas aí o cara tinha a opção de ficar com a ex. É verdade. Por que eu tô pela outra que não é? Que deve ser mais a outra. Deixa eu te falar uma coisa, é uma coisa real que eu vou te falar agora, tá? Pra mim? É, pra ti. Ah, pra nós? A ex pode ser a mais gostosa do mundo. Ela é ex. Ela é ex. Ela é gostosa. Ela é ex, cara. No máximo, remember que isso aí nem foi ex. Não, 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 é o ataque, o ataque das tuas próprias tropas. Exatamente, é fogo amigo. Fogo amigo, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá pra tocar. Velha cretina. Velha desgraçada. Ah, que isso. Cheguei a ficar puto todo num suador. Porra, que que você não tá entendendo?